Olá, meu nome é Renata Freitas, sou enfermeira do Centro de Saúde, onde possui uma sala de vacina. Hoje, iremos falar detalhadamente da aplicação da vacina contra o Covid-19. Nesse vídeo, utilizaremos a vacina Coronavac. Porém, toda a técnica aqui apresentada pode ser utilizada em vacina de outros fabricantes. Vamos lá? Antes da aplicação, o que o profissional deve observar? O frasco não pode estar danificado, seu rótulo deve estar legível e dentro não pode possuir corpo estranho. A vacina é uma solução injetável, opalescente, com aspecto leitoso e formação de precipitado estratificado. Por isso, a importância de homogenizar antes da sua aplicação. Quanto aos equipamentos de proteção individual, é recomendado ao profissional estar utilizando máscara cirúrgica, avental descartável ou de tecido, face shield ou óculos de proteção. A luva não é orientada na rotina de sala de vacina, exceto em casos de lesões ou exposição aos fluidos corporais, e deve estar sempre associado a uma adequada higienização das mãos. O profissional deve promover um ambiente acolhedor, visando o atendimento humanizado. A higienização das mãos deve ser realizada no início e ao término do usuário. Aproveite o momento para orientar o que será realizado. A vacina, a via de aplicação é intramuscular, no músculo deltóide. Aproveite o momento para realizar uma avaliação da massa muscular. Agora vamos separar os materiais a serem utilizados na aplicação da vacina, independente do seu fabricante. Nesse momento, teremos seringas de 1, 3 ml, agulhas 25x6, 25x7 e 30x7, disponíveis para aplicação. Abra a embalagem da seringa e da agulha no local indicado pelo fabricante. Lembrando que podemos utilizar tanto a de 1 quanto a de 3 ml. Tire o lacre ou a tampa do frasco, identifique com a data e horário de abertura. Higienize a abertura do frasco. Homogenize. Depois, com uma das mãos, apoie o frasco entre os dedos e com a outra mão, perfure a borracha e aspire 1,5 ml. Em caso de frasco multidose, guarde-o para manter a sua conservação. Pronto, vamos vacinar. Agora vamos para a aplicação. Delimite a área do deltóide. Posicione a mão. Higienize a pele. Mantenha o algodão entre o terceiro e o quarto dedo. Mantenha o bisel lateralizado. Introduza a agulha no ângulo de 90 graus. Retire a agulha. Solte a pele. Mantenha o algodão sem massagear. Coloque o curativo. A novidade agora é a não necessidade da aspiração prévia. O intuito é a diminuição da dor. Lembre-se. Assine o comprovante e entregue ao usuário. Aproveite o momento para orientar para continuar com as medidas de prevenção, independente se tomou a primeira ou a segunda dose da vacina. Continue o uso da máscara, mantendo o distanciamento social e a realização da higienização das mãos. Após a aplicação, descarte o material pérfuro cortante em local adequado. A vacina Coronavac vem em duas apresentações. A monodose, onde após a abertura do frasco, seu uso é imediato. E a multidose, onde após a abertura, a utilização deverá ser realizada em até oito horas. Isso varia de fabricante para fabricante. Esse foi o passo a passo da aplicação da vacina contra o Covid-19. Trabalhadores da saúde, obrigado pelo comprometimento na campanha. Estamos juntos. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho